E na Festa da Polenta, uma coisa que chama muita atenção de todo mundo que visita é o voluntariado, é a força de trabalho voluntária de todas as pessoas envolvidas. E eu tô aqui pra conversar com a Bárbara Luke, que vai falar sobre isso, vai falar pra gente um pouquinho sobre esse voluntariado. Bárbara, quantos, mais ou menos, quantos voluntários envolvidos nessa edição de 2022? Em quais os setores? São todos os setores que tem voluntário, tem outro setor que não é? Conta um pouquinho pra gente como é isso. Ei, tudo bem? A Festa da Polenta é movida pelo voluntariado, né? Ela começou com o Padre Cleto, trazendo as famílias como voluntárias e até hoje ela se mantém por causa do amor das pessoas realmente pela festa. Hoje, na Festa de 2022, a gente tem 1.400 voluntários. Todos os setores da festa são formados por voluntários. A cozinha, o bar, a limpeza, os armazéns, toda a estrutura funciona com o voluntariado, né? Paiol do Nono. Então, ela funciona realmente por causa disso. A festa se mantém por conta do amor dessas pessoas, pelas tradições, pela festa, por servir, sem olhar quem. E a prova que a festa é linda e funciona está aqui. E o legal, Bárbara, é que assim, além de ser tantos voluntários, mas talvez as pessoas se perguntem, é difícil arrumar tanto voluntário, tanta gente pra trabalhar? Ou é um trabalho um pouco mais fácil? Não, é um trabalho mais fácil, porque todo mundo já fica mobilizado, né? E quando vai chegando perto da Festa da Polenta, eles já começam a procurar a FEPOL e os coordenadores de equipe pra falar que querem trabalhar realmente. E eles trabalham com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho. Se você passar em todos os setores, você vai ver que funciona muito bem. E o brilho no olho deles é o que faz a gente permanecer com esse amor e continuar a festa. Ah, que legal. E vocês já começam, já terminam agora essa edição 2022, né? Essa entrevista está sendo feita hoje, no domingo, o último dia da festa. Já pensando na edição 2023, já pensando ali, ah, isso pode melhorar, isso tá legal, isso vai continuar. E já recrutando os próximos voluntários? Com certeza. A gente começa, na verdade, o planejamento agora. Nós vamos escutar todos os coordenadores de equipes e a maior quantidade de pessoas que a gente puder pra ver como é que realmente funcionou a festa, pra gente planejar de 2023. Já venho convidar todo mundo, que 2023 são 45 anos da Festa da Polenta. Então, a gente já vai começar a traçar realmente como é que será essa festa, né? E os voluntários já sabem que ano que vem, se Deus quiser, tá todo mundo aqui de novo. Verdade. Bárbara, muito obrigado, tá, pela sua entrevista. Obrigado por esclarecer esses pontos e trazer essas informações que, afinal de contas, é importante todo mundo saber que essa festa, ela é movida pelo voluntariado. E também um detalhe, tudo que é arrecadado aqui tem uma destinação, não é isso? Tem. A arrecadação da festa, ela é distribuída pelas entidades, para as entidades do município, né? Uma parcela fica na FEPOL pra gente replanejar a festa e nos nossos grupos de dança, de italiano, pra gente investir na cultura, que é nosso objetivo. Mas é uma festa que realmente redistribui os lucros pra todas as entidades da cidade. Olha só, que legal. Além de tudo, ainda é um evento filantrópico. Bárbara, muito obrigado. E você já sabe, a cobertura completa da Festa da Polenta é aqui, na Nova Técnica. Até mais!